Maldade Só gastando grana Alugando camas Fingindo que te superei Mas se você me chamar Eu vou Tô doido pra fazer aquele amor Mas se você me chamar E depois Me dizer de novo que tudo acabou Mas se você me chamar Eu vou Tô doido pra fazer aquele amor Mas se você me chamar E depois Me dizer de novo que tudo acabou Eu também vou